Oiê! Vídeo novo no ar! Hoje eu vou começar um vídeo aqui que eu tô querendo fazer há muito tempo, na verdade. Se vocês soubessem o tanto de vezes que eu já iniciei esse vídeo, mas não consegui chegar até o final, vocês já deixariam pra mim o like aí, certeza! Porque assim, sério, gente, foram, sei lá, umas 4 semanas tentando. Mas eu estou com fé que essa semana vamos conseguir. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus looks semanais, todos os looks que eu vou usar aí durante 5 dias pra ir pra faculdade. Na verdade eu quis fazer esse vídeo mais temático pra faculdade, se eu tô tremendo a câmera... Tô super empolgada. Hoje o dia tá assim, mais ou menos, sabe? Tanto que a luz tá meio vai e volta, porque hoje tá meio sol, mas choveu a beça e tá meio friozinho. Então eu botei um tricôzinho aqui, ó, que eu adoro, eu amo ele. Tava esquecido no armário porque, né, verão no Rio de Janeiro. E uma calça jeans. Vou mostrar os detalhes pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa semana. Não esquece de se inscrever no canal. E como eu já disse, deixa o like aí porque estou esforçando pra esse vídeo dar certo. Terça-feira, tô correndo. Tô super enrolada hoje, então meu look não tem muita criatividade, mas é um look que eu uso sempre pra ir pra faculdade. Uma calça preta, que eu dei aquele truquezinho da dobradinha. Uma blusa militar. Amo o verde militar. E como o dia tá meio, tipo, não sabe se vai ficar frio, se tá calor, eu vou botar um cardigan, assim, que tem uns babadinhos, sabe? Fica super bonito, dá um charminho no look. Então fica a dica aí, se você tiver com alguma produção bem básica, joga um cardigan por cima que fica super bonito, dá um ar, assim, mais descolado. E nos pés eu vou usar de novo o tênis porque eu estou com pressa, como eu estou dizendo pra vocês. Eu preciso de alguma coisa super confortável. Então vai ele mesmo repetido, porque, né, a vida é assim. Quarta-feira resolvi dar uma colorida nos meus looks e estou com vestidinho, porque eu não sei o que aconteceu com o Rio de Janeiro, que começou a semana um frio e agora eu estou morrendo de calor com alcinha e vestidinho curto. E tô levando uma jaquetinha jeans também, porque a minha faculdade é super gelado e o meu ônibus também é bem gelado. Então é isso. E voltamos para a criatividade zero, vou de tênis de novo. Eu amo vestido com tênis e esse vídeo podia ser, tipo, looks com tênis branco, não é mesmo? E, gente, desculpa pelo Mauro que eu tô mostrando os looks. Eu prometi pra mim mesma que ia gravar o look semana dessa semana, só que tá um pouquinho difícil, porque não tem ninguém em casa, então eu tô gravando tudo sozinha. E aí não tem como eu gravar o look inteiro, assim, mas eu vou tentar fazer uns negócios legais aí pra vocês conseguirem ver bem direitinho. Hoje é quinta-feira e esse tempo quer me enlouquecer. Lembra que ontem eu falei que tava muito quente? Tipo, tava mais de 30 graus, certeza. Hoje tá uns 20 e pouco, eu estou aqui toda de all black com uma e-sharp pra dar um up no visual, porque eu tô literalmente de all black toda, ó. Tô com uma blusinha e com uma calça preta. E eu tô usando a calça que eu usei, eu acho que foi na terça-feira, porque, gente, usar a roupa que você já usou, ou usada, ou repetir roupa, não tem problema nenhum. Pelo contrário, eu sou super a favor e adepta à moda mais consciente. Todas as roupas que eu usei essa semana estão aqui dobradas no meu quarto. Eu não coloquei pra lavar, porque, lógico, tem roupa, né, que fica fedendo, mas se a roupa estiver direitinho, eu não coloco pra lavar, porque, né, o ambiente agradece. Então é isso. E vou mostrar pra vocês o meu look agora. Sexta-feira e hoje rolou até baby pra vir aqui falar com vocês. Mentira, só porque é sexta-feira mesmo. Hoje eu escolhi um moletomzinho mostarda, que eu acho que fica super bonito. Eu tô bem apaixonada nessa cor e eu acho que a tendência dela não passou, porque eu tenho ido nas lozinhas e as lozinhas continuam com mistarda. E escolhi também uma calça de cindura alta preta, super confortável. Eu acho que vocês conseguiram perceber aí que meu estilo é bem confortável, principalmente quando se trata pra faculdade. E hoje o tempo tá, assim, mais friozinho, então eu aproveitei pra colocar um moletomzinho, que eu adoro. Pequeno detalhe, sexta-feira também é dia de mudar. O sapato. Quem me acompanhou aí, ó, tô de sapatãozinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado da ideia aí de mostrar looks semanais pra vocês. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, deixa um comentário também pra fazer mais vezes, que eu volto aqui e faço mais vezes. De repente, incluo aí também o final de semana, quem sabe, se vocês quiserem. E me conta aí qual foi o look que você mais gostou. Eu espero que tenha ajudado vocês a fazerem looks pra faculdade. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!